Fala aí galera, tudo bem com vocês? É o Anahari, dessa vez pessoal, estamos aqui no Parkour vs Relâmpago McQueen, parte 2, beleza? McQueen vs Parkour 2, Malva 2, tô aí, coaguinho, fala aí Gui. Oi gente, vamos matar aí. Vamos, 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 eu tô de coquete, devia ter pego o Bench. É, é realmente, é, realmente, ai meu Deus, quase bati no cara aqui. Ai, não alcancei, tem que ir com bastante velocidade. A pista, você não alcançou? Não, tem que ir a milhão, a milhão. Eu matei um cara, e eu levei ele pra pista, se alguém puder matar, ah matei. He he, começamos bem, hein, começamos bem. Você começou bem. É só eu, né, sozinho. A gente nem é um time, né? Você morre? Ai, levei? Não. Ai, ele ficou em cima. Mano, eu bati com tanta força que eu deveria ter morrido. Foi no que foi um suicídio? Ou talvez um suicídio, verdade. Nossa, coquete é mais rápido. Quase levei o rosete, pelo amor de Deus. Foi quase, meu querido. Foi muito quase. Eita! Levei! Olha lá, bonito! Ele rolou, mas... Deu uma desviadinha. Olha lá, não alcança. Tem que ir com muita velocidade. Aham, eu caí aqui. Mas é de boas. É de boas. De boas, de boas, de boas. Ai, não tem como passar pro outro lado. Ai! Deixa o like aí, zealzinho. É isso aí, galera. Gente, do meu time, por favor, não digitem quando estão no carro, hein. Por favor, hein. É, galera. Você é tenso. Mano, eu vou levar esse gamer rosete aqui. É nóis, tag 1, 2, 3. É, tag. Olha os caras, olha os caras. Ah, não levei nenhum. Não sei nem o que eu falei. Nossa, o meu... Sabe aquele... Ah, meu... A parte do filme... A parte do filme... Que ele sofreu um acidente e o Relâmpago é quindo, o trailer. Sei, que capota. Tá tipo isso, tipo... É, eu também. Tô toda arregaçada. Capota. Zoada. Tá todo zoadinho o carro, galera. Tá zoadão, hein. Nossa, o cara se jogou, zeal? Não, tem uma caixinha pra se esconder ali. Agora eu tô caindo, eu tô preocupado. Tem 3 vivo. Meu carro tá puxando pra direita agora, entortou a roda. Que miserinha. O meu ainda não. Ai, pera. Levaram um, eu acho. Ah não, levaram não. Nossa, cadê essa caixa? Ela tá ali, velho. Droga! Dá pra ter levado nele. Caraca, eu vi... Nossa, mano. Aqui você tinha, tipo, levado. Eu passei longe. Aqui parecia que você tinha levado real. Vai, 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 vai. A gente devia ter começado de parkour, hein. É. Ah, velho, quem bateu comigo, mano? Putz. Meu, eu acho que ele vai passar pela direita, galera. Putz, putz. Ai, meu Deus, velho. Essa rampa aqui é muito alta. Tá com muita velocidade. Muita velocidade. Ah, você sabe o tarado é lagado. Tô só esperando. Eu freiei pra desviar do cara, caí de qualquer jeito. Ai, ai, ele tá passando. É, Guima. Ah, ele conseguiu, velho. Ele conseguiu. Nosso time mó atrapalhado. Pegaram. Pegaram ele. Caiu. Boa. Meu Deus do céu, que cagada. Tem só mais um. Pelo amor de Deus. Só mais dois. Dois, velho. Eu vou pro outro lado. Vai, vai, vai. Vai, Guima. Ah, não. Miserinha. Já era. Chegou. Ah, velho. Vai, eu queria subir na rampa pra atropelar ele, mano. Quando eu tô chegando, os caras fazem isso. Chegou. Uhum. Droga, mano. Era pra gente ter começado de parkour. Geralmente o Roche sempre começa de parkour. Ah, velho. Foi me esconder. Tu morre? Não. Melhor a gente... Faz acidente. Melhor a gente entregar logo e ir pra próxima rodada. Cadê você? Pegaram o tanque. Ai. Bom. Bora pra próxima rodada, galera. Não sei que os dois caiam aí e a gente vence a partida. Que é meio impossível. Olha eu tentando cair em cima. Uhum. Olha eu aqui. Uhum. Bora. Bora. Bora, cara. Tem que recuperar. Tem que recuperar, hein. Bora. Bora, a gente consegue. A gente consegue, galera. Nosso time só tem que parar de me mandar mensagem quando tiver... É, mano. Os caras ficam perdendo tempo mandando mensagem. Relaxa. O Augusto tava comentando disso esses dias também. Sim, eu lembro. Os caras perdem tempo mandando mensagem... E os malucos só avançando. Aham. Ah, vai levar. Não. Nossa, vai todo mundo junto. Vai dar merda, velho. É, então, exatamente. Bora aí. Eu sou mó azarado com isso. Nossa. Que sorte. Cheguei no rolê, galera. Cuidado. Aí. Um tirou o outro. Vai vocês. Um na próxima. Eu não pensava que eles vinham junto comigo. Opa. Ai, meu Deus. Não. Pua, não. Tá me pôr fora do busão. Sai, velho. Ir junto dá mal. Ai, meu Deus. Vai. Ah, eu fui levada à toa. Ah, não, Guima. Eu fui levada pelo sábio lagado. Eu tava virando ali. Burra. Eu fui muito burra, sério. Eu fui burra. Real. 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 Real oficial. Eu não tô com você. Eu não tô com você. Quem? O G23 e... Lucas. Ah, tudo bem. Tá liberado. Oxe. Eu acho que não. Tudo bem. Ah, tudo bem. Amar outros homens, Guima. Como assim, Guima? Acho que você pode ir, Zé? Posso não. Ó. Saiu no tempo. É. Nossa, velho. Espera aí que tem um cara ali, ó. Só a direita. Nossa, eles ameaçam ir pra um lugar, só que eles acabam indo, tipo, pra você, assim, de última hora. É. Ó tenso isso. Vão matar ele. Isso aqui ferra muito. Uhum. Bom, espero que o nosso time passe, velho. Tem um lá na frente, velho? A impressão minha. Ah, espero que tamo lá na frente, por favor. Onde vem esse cara? Ah, velho. Tem na direita e na esquerda. Tá perdendo tempo? Vai, mano. Tá mó zoando ali. O ruim é que ele tem que passar por onde? Pra direita ou pela esquerda, velho? Tanto faz, tanto faz. Dá pra subir em cima do pneu. Só subir. Não, 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 não. É, galera. Eu falei que a gente ia perder de 3 a 0, Guilherme? Para. Samuel falou. Bora lá, galera. Meu único alvo é aquele cara lá que tava visível no radar. Focar nele, mano. Só o fã. Só o fã. Pega aquele carro ali da hora agora. Sim. Ficar o coquete ainda. Eu gosto do coquete. Já vamos lá pro início. Eu vou ficar bem focado agora também. Vai, 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 vai. Vamos suprar agora, Guilherme. Eita, é nóis. Bora arregaçar esses moleque. Caraca. Ai, meu Deus. É, os times ajeitados já estão em ação. Eu tenho só 4 anos. Vai, vai, vai. Avança agora. Contra o invisível do radar. Sim, mano. Alguns jogadores estão fora. Mano, tem que ter muita velocidade. Levei um. Levei um. Ah, o gringo que levou. Ah, mas eu dei assistência. Levei mais um. Levei também. Boa. Já tamo recuperando a nossa vingancinha. Mas tem bastante. Levei dois. Boa. Caraca. 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 Levei outro. Vai, 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 vai. Desculpa, foi uma estratégia. Uê, uê. Beleza, também estou usando estratégia. Mano, tem um cara lagado. Estava mostrando que ele estava fora do ônibus, só que ele está dentro. Esse Lucas. Agora seria bom para o invisível do radar, hein, galera. Você vai ficar maior camperando aí o cara. Nossa, olha os caras se batendo aqui no latim. Vai, 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 vai. É, não pode se bater não. Eu estou jogando melhor que a primeira rodada. Eu não estou mais caindo. Estou pegando muito nas velocidades. Estou só esperando os caras passarem aqui. Vou ficar rodando. O bom daqui é que tem essa plaquinha. Ou seja, automaticamente, quando eles forem, eles vão pular essa plaquinha. Então, por isso que eu acertei alguns aí. Aham. Ó, ó, já foi um. Foi! Foi! Morreu. Não sei, ele caiu da plaça. Morreu não. Será que ele caiu da plaça? Ah, ele continuou, ele continuou. Mano, a gente fez um sanduíche nele. Caraca, sim! Eu te coloquei mais alto. Eu te coloquei mais alto. Levaram, levaram ele. É isso daí. Não, levaram o outro. Não, o que está à frente foi o que não morreu. Mano, sabe logo, eles estão avançando. Ae, levaram o saptarado. Só tem mais um. Beleza. Só mais um. Foco naquele. E é isso. E já vamos para a virada. Uma virada, né? Vai, Lucas. É o Lucas que te ama. Vai, vai, vai. É, Lucas. Vamos resolver nosso amor, Lucas. Lucas, se joga, Lucas. Não. Mano, o que será que ele vai fazer? Ele está mó pensativo ali, parado. Esse carro não dá para rampar não, né? Um no outro. Não, Tague. Vai no seu carro. Tem que vir de longe. Aí, ó. Nossa! Levei. Ah, o cara bateu comigo, velho! Ele bateu de frente comigo, eu ia levar direitinho. Quase, mano. Nossa, velho. Pode roubar? Oxe, por quê? Quem falou? Ele rolou, eu ia levar ele. Caraca! O Zara Gamer não se pode roubar. Nossa! Eu ia levar muito ele, velho. Ele rolou por baixo de mim. Ó, tem alguém roubando ali mesmo. O Zara Gamer. Ai, meu Deus. De novo. Levaram. Aí, levaram ele. Não, tá lá. Pega aqui, mano. Tá lá. Ele tá piscando. Aí, ó. Ele tá aqui na caixa. Levaram. Levaram. Boa! Beleza. Quem sabe a gente consegue virar. Tá dois a um pra eles. Ai, meu Deus do céu. A gente tem que chegar no final do parkour. Bora, galera. Mano, ficar ligeiro com esses malucos aí. Eu não vou morrer da mesma forma. Eu morri pro cara que eu nem vi. Que ele tá invisível do radar. Eu nem vi ele chegando. Agora tem que ficar olhando pros lados. Vou prestar atenção. Vou ficar olhando quem vai ficar invisível do radar. Pra ficar esperta. Vai, vai. Deixa os caras na frente. Demorei um pouquinho pra sair, galera. Mas tudo bem. O ruim é que eu não sei agora. Os caras tá tudo... Você tá fora do radar? Ah, me ocultei. Olha. Acho que foi muito cedo, você não acha? Não sei. Tô conseguindo dar umas avançadinhas aqui. Eu tô no busão aqui na frente. Vai na frente. Na frente, Gui. Ih, tá quase caindo. O sábio tarado do mundo agora tá usando minha estratégia, né? Minha estratégia. É só vingança, né? Vai, galera. Vai, galera. Quanto mais vidas, melhor. Oi. Oi. Toda vida importante aqui. Olha quem eu cheguei. Cuidado. Dá pra ir agora. Pior que eu fui... De novo, velho! Vai se lançar! Fora do radar. Seguinte, galera. Vamos lá. Eu coloquei mais duas rodadas, beleza? Só que o que aconteceu? Tem poucas pessoas agora e a Gima também caiu no outro time, Gima. Gima. Oi, Zeal. Você irá me enfrentar. Separados. Separados. Uma OS. Uma equipe. Uma OS, galera. Uma equipe. Ai, meu Deus. Volta, 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 volta. É o Rafa ali, ó. É o Rafa ali. Eu tô chegando, hein? Vai, Gima. Seja uma boa namorada. Maravilhada. Valeu aqui, oieee. Uma feliz. Vai, 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 vai... Cuidado, Grim. Boa. Ah, miserinha. Vai, 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 vai... Ai! Corre, corre, galera. Ai, vou pegar o Grim. Ai, filha da mãe! Quase, velho... Deixa eu ver Peguei, peguei o gringo Uhul Filho da mãe, pegou mesmo Nossa Por um triz Sobe Subi Ai meu Deus Presa do mundo Tá ali Pula Ah Zerinha Caraca, eu sou mais sentrante Oi Outra aqui Oi João Ele não vai alcançar Olha, alcançou Ai meu Deus Caraca O que? O cara consegue alcançar com pouca velocidade Ah, miserinha Não vou confiar nisso não, então Eu fico olhando no mini mapa A distância que ele pega Vem, João Você quase jogou ele Você bateu nele Foi muito pouco, véi É aqui embaixo Ai Ai meu Deus Beleza Ai meu Deus Vai 3 contra 2, né Vai Para de pressionar Ah, já toca a portada aqui Quase Nossa Ah, eu ainda atrapalhei, véi Zerinha Agora O chefe chegou E você tá só assistindo O louco O chefe chegou Engraçadinho o nome Ai, filha da mãe Opa E essa cabeça aí Me acertou Tem como acertar Eu vi o cara tentando acertar ali o outro Beleza Olha o João Vem, João Ai Ai Olha lá, mano Fica me acertando Tchau Vai, vai, vai Ai, ai, ai Passei Quase, hein Quase, hein Quase Eu te pego Quase mesmo Tem um cara vindo ali É milhão, galera Pra esquerda Ai, ai Calma Olha o João Aqui Tá desse lado Pô, João Olha o Zerro ali Putz Ah, não Velho Cheguei Ai Vocês vão rampar aqui Nem vem É meio difícil Eu tentei Então não tem como rampar aí Ah, não Era difícil Eu tentei Mas não consegui Ah, velho Quase eu pego o João Não, mano O João também passou Miserinha Abriu a porteira Maior coisa O acerco ali Cadê você? Você será a última a morrer Se o João não me matar É verdade Nossa, só uma explosão Se esconde aí Se esconde aí Se esconde aí Ah, não tem tanque não? Eu queria um tanque Ah Que sem graça Caraca Olha esse tiro, galera Fala se a Mirana não tá cavalo Sai daí, Guima Dá pra te acertar daí Guima Eu que vou te matar, Guima Sai, sai, sai O João vai te matar Oi, Guaxinim Vem nessa ponta Vem nessa ponta Aqui Peraí, peraí Eu vou te matar com o jato Hum Bora, jatinho Nossa, meu Carro jatinho Ai, o João tá indo que nem louco Você tá embaixo, né? Se esconde aí embaixo Se esconde aí embaixo Ah, não É o João É o João Sai, sai, sai Ah, véi Ah, você vacilou Beleza Agora é de carro Vamos lá, galera Rodada de carro Se vencer, acaba o jogo Se perder Vai pra desempate Vai, Guima É, né Continuamos separados Né Zé, você sabe que você é muito importante Sei Você sabe Eu sei Vou te dar algumas chances Relaxa Vou ver a galera Deixa eu ver como ficou o time Ficou cinco pro meu Cinco pro seu De boa Bora Ah, eu só tô indo Ah, não Bora, galera Sai fora Sai fora Tô vendo estranho O auge do jogo Ai, Guima Ah, não Miserinha, velho Não tinha nem como Eu falei Mano, se eu Se eu dar meia volta Pra virar Eu vou cair Desculpa É que você Tava ali tão Sabe Eu não consegui resistir Eu não consegui resistir Eu olhei assim Você Sabe Peguei Nossa Eu gosto de mim Matei, galera Pior que eu não tenho nem como te observar Eu tô Vamos 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 É isso aí, Gui Boa Ele tá atrás ou tá dentro? Tá dentro É porque ia ficar bugando Sai Olha, ele tá conseguindo passar, hein Olô Ah Ah Ah, velho Caraca Que zerinho Só foi você falar que ele tá conseguindo passar Então, exatamente Galera Finalizamos os vídeos por aqui, então Eu acho que esse vídeo ficou grande Não sei, teve alguns aí que ficou bem maior Tipo, mais de meia hora Vocês gostaram pra caramba Tamo junto Quem gosta de vídeo grande, comenta aí Pra eu saber É nóis O canal da Guima Tá aqui na tela Na bolinha É só clicar E valeu, gente Fui